O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu hoje à noite reduzir a taxa Selic de 13,25% ao ano para 12,75% ao ano aqui no Brasil. O termo superquarta também é utilizado no linguajar econômico. É quando o Brasil e o mundo ficam apreensivos com as taxas básicas de juros nos Estados Unidos. Decisão que impacta a Bolsa e o Bolso, Ricardo Penha. Muito boa noite. O dia mais esperado pelo mercado chegou, a superquarta. Mas por que super e por que ela é tão importante? Ela é super porque nós temos hoje duas decisões em conjunto. Banco Central americano e brasileiro decidindo para onde vão os seus juros básicos. E elas são importantes porque essa taxa básica de juros é uma das coisas mais importantes para qualquer tipo de tomada de decisão. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Se eu pegar e falar que eu vou te emprestar 10 mil reais a um juro de 10% ao ano, você pega? Eu com certeza pego. Porque sem eu tomar nenhum risco, o governo brasileiro está pagando mais de 12% ao ano. Um exemplo também poderia ser para aplicar em uma decisão de investimento. Você quebra uma franquia que vai te dar uma taxa de retorno de 12% ao ano? Eu não vou correr esse risco. Porque eu tenho risco de negócio, risco trabalhista, e eu tenho o governo me remunerando um pouco mais do que esses 12%. Entenderam por que o mercado fica tão apreensivo quando o assunto é juros? E aí nos Estados Unidos, como eu antecipei para vocês, houve manutenção dos juros por lá. Mas o Powell disse que ainda pode acontecer mais uma alta em 2023. A bolsa não gostou e caiu 0,9%. Essa notícia é ruim, pois o mundo está ansioso por esse fim de juros por lá. É o mesmo conceito que eu falei há pouco. Se os americanos estão pagando 5,5% sem correr risco, que é o ativo mais seguro do mundo, todo mundo corre para lá. E aqui no Brasil, uma queda de 50 pontos base, com o nosso BBC trazendo a Selic para 12,75. A notícia mais importante é que não importa se você é investidor de bolsa ou não, menos juros é bom para o país. Quem tem dívida indexada ao CDI vai pagar menos juros. Então, essa economia de juros pode ajudar a dar um impulso adicional nos investimentos e também no consumo.